Música Essa por dentro, centraliza bem o... Ih rapá, deu mole, cochilou, parraguês, dominou, tocou curtinho, se manda por ali o Juan, olha a batida pro gol, e a sobra, tá lá dentro! Gol! É do ABC! O mais querido, abre o placar na frasqueira! É dele, o craque, o monstro, o Alisson! Na batida do Juan, a bela defesa do Moisés, mas não teve jeito. O homem fede a gol, apareceu no segundo poste, pra empurrar essa bola pra dentro, e levantar o torcedor alvinegro, na repetição pra você. Olha o parraguês, pro Juan, apertou o botão do nitro, soltou a bomba, e o Alisson conferindo! O ABC está na frente, um pro elefante, zero pro bode, Fernando Martinho! Tril de ataque em ação do ABC, Juan, Parraguês e o Alisson que definiu, os três participaram da jogada. Um jogo que por até aqui, três gols, mas o Parraguês vem pra cobrança, pra buscar o empate. Batiu o Parraguês, bateu! Moisés, voltou o Parraguês! Gol! É do mais querido! O ABC iguala na frasqueira, aos 51 minutos do segundo tempo. Parraguês bateu no canto, o Moisés defendeu, e no rebote, o chileno dessa vez, não despediçou. Deixa tudo igual no placar, pro alívio do torcedor ABCdista, que fez a sua parte. E vem bom número pras arquibancadas da frasqueira. Parraguês de pé na canhota, estufa as redes do frasqueirão. Por aqui é a ABC2, Maranhão 2, Fernando Martinho. Amor, como diria Maurício Ramalho, a bola pune. Foi a cera que o Maranhão fez que deram os seis.